Amanhã começa a jornada que vai te mostrar como faturar muito bem na área da ergonomia, assim como a Dayana vem faturando. Veja no vídeo a seguir. Tu já fez uma somatória de todos os contratos que você já fechou ou nunca? Nada, agora que eu estava anotando aqui, né? Eu fui vendo os valores, eu não somei não. Vamos somar? Vamos somar juntos? Pode somar, vamos ver. Aqui, 350, 500, 350, 500 também. Esses são de treinamentos, né? Treinamentos, 700, certo? Aí perícia, 3.200 reais de perícia. Aí tem 850, 800, 2.800, 1.700 e de 30.800. Êêêê! 42.550, só quanto eu construí de ergonomia. É isso, né? Tchau, tchau.